E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Alisson e você está no canal que vai mostrar como está a narração do Gustavo Villani, vocês vão ouvir, eu tirei da live do Rodrigo lá na Twitch, vou deixar a live dele aí na descrição, ele vai streamar muito o FIFA 21, então acompanhe a live dele, eu espero que ele não se incomode de eu pegar um trechinho aí da live dele para postar aqui, mas é para a gente conferir como está a narração do Gustavo Villani no FIFA 21, certo? Acompanhe aí a descrição, tem a live dele para você acompanhar em tempo real o Rodrigo jogando e testando já o FIFA 21 versão completa, rapidinho eu vou dar aqui minha opinião antes de mostrar para vocês, eu achei uma excelente narração, várias coisas que acontecem ali na partida são preenchidas com a voz do Gustavo Villani, eu achei que estava uma narração muito completa, porém a qualidade de áudio está diferente, parece que os dois não estão na mesma cabine, mas isso sinceramente para mim é frescura, para mim sinceramente a qualidade técnica pode não estar das melhores, mas eu achei show de bola a narração do Gustavo Villani e os comentários ali do Caio Ribeiro, então deixo vocês aí com alguns trechos da narração do Gustavo Villani no FIFA 21 e quero muito saber sua opinião, tá bom? Tá ruim? Tá maneiro? Comenta aí embaixo para mim, agora eu fui! Fred chega bem, corta o passe, liso passar um sabonete no menino, falhou a marcação, gol! Prrru! 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 Pr Intercepta na medida. Boa antecipação do Fred. Ele desarma, corta o passe. Davidson. Posição boa pra cruzar. Domina a toca, não tá mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha pra estocar o adversário. Bola batida direto. O que ele deu aí? Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? A narração não tá ruim. Pro primeiro ano dele tá aceitável. Não, eu não acho nem que é o que ele tá falando não, porque... Até porque o cara, ele lê roteiro, né? Ele não narra uma partida. Ele não tá aqui do meu lado assistindo. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. Eu acho que tecnicamente ela não tá tão boa quanto a do... Do Thiago. Descantei o batido. E a bola saiu. O auxiliar confirma. Cara, mas peraí. Eu meti essa bola pra fora. Modric. Miranda pegou, hein? Cristiano Ronaldo segue no lance. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. E rapaz pegou feio. É falta. Capitano. Thiago Silva, amarelado. Sai o amarelo. E é pro Thiago Silva. A posição é do jeito que o Messi gosta. Pra bater direto pro gol. Então bate pra mim, Messi. Eita. 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 Vou te falar, viu, cara? Vou te falar, viu? Vou te falar, viu? Você pediu. É. Vale a pena ver de novo uma cobrança. Cara, me mandou no ângulo. Repara no toque colocado. Ele consegue encobrir a barreira atirando do goleiro. Bela cobrança de falta. Caramba. O host. Número 9. Lionel Messi. Lionel Messi. Aurier. Caramba. Aurier. Joelinton. Richardson. Vai. Vai, Richardson. Escuta a sua arquibancada, Vilani. Um outro negócio do Libri, ó. Não, Fred! Foi muito forte, hein? Eu queria fazer o rest-trick. Pedi a falta. Apertei o botão e pedi a falta. Caraca, esse é o melhor batedor do time. Vai buscar a reação. Nossa, velho, Fred! É a hora da cera, Caio! Vai! Tá impedido! O detalhe, o impedimento marcado... Perde a posse! Agora eu quero ver, mesmo com o time atrás, virou o caldeirão, festa na arquibancada! Eles estão sentindo que dá pra empatar e a torcida tá empurrando o time! Vai! A pressão intercepta no ataque! Meu Deus! O Davison morreu aqui! Desinterceptado! Era perigosíssimo! De Bruyne! Outro toque preciso, tá gastando a bola bem demais no jogo! Martela, martela, martela pra tentar o empate no final do jogo! Chega bem só na bola! Davison! Joelinton! E Charlisson! Caramba! Leonel Messi! Nossa! Ferrou! Ele vem carregando o ataque! Ronaldinho! Toma a bola dentro da área! Eu achei que ele tinha dado o pênalti! Últimos minutos eles vão em busca do empate! Escanteio cobrado na área! Bela defesa! Segurou firme! Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani! Estão revoltados! Que decisão? Do que que vocês tão falando? Acabou! Fim de jogo! Pra voltar pra casa com a vitória na mala! Fim de ch loss, Fim de parceiro! Eu não tenho negativoies.. Enquilante... arrombando os três tr Pastores...